Um dia veio até mim uma senhora Ai pá Eu já fiz tudo pelo meu filho Eu estou desesperado Não tem mais o que eu fazer E eu estou desacusado Eu estou entregando os pontos E eu já fiz tudo Falei, filho, a senhora já fez tudo mesmo? Falou, já Só podia levantar um pouco a saia Pra eu ver o seu joelho Ela olhou em mim mesmo Por favor Não quer haver mais nada, só o joelho Ela levantou um pouquinho Só não fez tudo ainda Não estou vendo calo no joelho Se não tem calo no joelho Então não chegou no fundo do poço ainda Se não tem calo no joelho Não fez tudo ainda Padre Eu já fiz tudo Pra salvar meu casamento Deixa eu ver o joelho Padre Eu já fiz tudo Mas eu não estou conseguindo Manter firme o meu sacerdócio Padre Está sendo difícil os meus votos Deixa eu ver o seu joelho, padre Deixa eu ver o seu joelho, irmã Deixa eu ver o seu joelho, pai Você já fez tudo Pra salvar seu casamento Salvar seu filho Pra salvar sua empresa Deixa eu ver o seu joelho O Espírito Santo Vem e auxilia A nossa fraqueza Quando você está fraco Você não para em pé O cristão nunca para em pé O cristão só para de verdade Quando ele está ajoelhado Porque aí ele tem o Espírito Santo Aí ele tem a força do alto Mas é triste É triste Que tem católico Que não se ajoelha mais Nem na hora da consagração E isso dói meu coração Ah, eu tenho dor no joelho Senhor Aconteça o que acontecer Eu vou ter calo no joelho Porque essa é a saída, meu irmão Você está doente? Reza Você está nas drogas? Reza Você está no pecado? Reza mais Você já conseguiu vencer o pecado? Reza Você já conseguiu dar um passo grande Na sua vocação? Reza Você já conseguiu muitas vitórias Na sua vida? Reza Sua família vai bem? Reza Sua família vai mal? Reza Sua empresa vai bem? Reza 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 Não tem outro jeito É o único jeito de estar na mão de Deus Jesus Jesus disse Vocês que são maus Sabem dar coisas boas para os seus filhos Quanto mais o pai não vai dar o Espírito Santo Aqueles que o pedirem Você já conseguiu fazer isso? Eu vou ter vocação aqui Eu vou ter vocação aqui